Olá meus amores, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vou estar gravando um pouco da minha rotina da manhã para vocês e peço para vocês acompanharem até o final do vídeo eu vou estar fazendo hoje um almoço então se você não for inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva deixa o seu like e também compartilha com seus amigos não esquece também de estar ativando o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal então vamos para o vídeo então meus amores, vamos começar aqui, como eu falei para vocês vou começar fazendo aqui a toscana calabresa com as batatas, tá bom? no forno, que é o que demora mais gente então enquanto eu estou fazendo a toscana, depois que ela estiver no forno eu vou fazer o feijão, o arroz, vou mostrar tudo para vocês então está aqui todos os ingredientes que eu vou usar na batata para temperar a batata, já vou mostrar para vocês então gente, aqui eu tenho 800 gramas de toscana calabresa a preferência de vocês, você pode colocar 500 gramas, 1 kg gente fica a critério de vocês, eu vou usar 800 aqui, descasquei aqui 7 batatas elas não são grandes, tá vendo? Elas são médias médias, pequenas, então eu vou colocar 7 e vou cortar ela em 4, gente, ela vai ficar em tirinha que eu vou cortar ela no meio, em 4 pedaços cada uma delas, tá bom? vou mostrar para vocês também vou colocar meia xícara de molho se você não tiver molho, você pode estar colocando o extrato e até mesmo ketchup, só que o ketchup, eu oriente você a colocar menos para não ficar muito doce, tá bom? aqui também eu tenho 2 xícaras de maionese e meia banda de limão, gente suco de meia banda de um limão, tá vendo? eu deixei aqui a outra banda para mostrar para vocês que eu utilizei meia banda e aí meus amores, também se você tiver orégano você pode colocar orégano, mas no meu caso hoje eu não tenho orégano eu achei que eu tinha, mas eu não tenho então eu vou colocar aqui um pouquinho de chimichurri é porque ele também contém orégano, se vocês observarem então eu vou estar colocando aqui só um pouquinho de chimichurri para dar um gostinho nas nossas batatas eu vou usar também um pouquinho de açafrão da terra só para dar uma corzinha, mas eu vou colocar bem pouquinho, gente então agora eu vou mostrar praça a passo para vocês, né? como é que eu vou fazer acompanha aí meus amores, já cortei aqui, ó as batatas em 4 pedaços cada uma, ela ficou assim, tirinha, ó não tirinha, são pequenas, mas ficou assim, ó tá vendo, gente? é assim mesmo que ela deve ficar então agora eu vou estar acrescentando os ingredientes primeiro eu vou colocar aqui, ó o molho, como eu já falei pra vocês, ó o molho agora eu vou estar utilizando as duas colheres de maionese e agora eu vou estar utilizando, né o suco de meio limão, ó como eu falei pra vocês vai dar um gostinho mais nas nossas batatas, tá bom? e agora, gente, com cuidado, né? eu vou estar colocando aqui só um pouquinho desse chimichurri, né? pra dar um gostinho eu vou abrir bem pouco pra não cair muito coloquei o chimichurri e agora eu vou estar colocando um pouquinho de açafrão, tá vendo, gente? só um pouquinho mesmo pra dar uma corzinha nas nossas batatas também eu não furei muito, né? pra não cair muito então vai ficar a critério de vocês, tá bom, gente? o tanto que vocês quiserem vai ser a gosto aí agora eu vou estar misturando as batatas coloco uma pitadinha de sal, né? esqueci de falar pra vocês então, meus amores em uma travessa pode ser assim, redonda pode ser quadrada eu não vou usar essa quadrada porque ela é muito grande eu tenho medo de não de ficar muito espaço, né? já essa daqui é muito pequena eu tenho medo de não dar mas eu acho que eu vou fazer com essa daqui mesmo vou tentar fazer com essa daqui mesmo primeiro você começa arrumando ela, né? eu vou tentar colocar ela bem juntinha pra ver se ela vai caber aqui dentro e aí e aí Voltei pra mostrar pra vocês, né, o temperinho do feijão que eu vou usar, né, tá ali já no pratinho, deixei bem aqui arrumadinho pra mostrar pra vocês. A toscana já está no forno, gente, aqui, assim que ela der 30 minutinhos que eu vou tirar o papel alumínio, né, pra poder ela terminar de assar, vou mostrar pra vocês também. Então, gente, aqui tem um meio quilo de feijão, né, já coloquei aqui de molho, com duas rodelinhas de limão, né, as pessoas falam que é bom pra tirar gases, não sei se é verdade, mas eu sempre coloco quando eu lembro, né, gente. Quando eu não lembro eu coloco sem limão mesmo. Aqui escaldei a carne, ó, acabei de escaldar a carne direto do fogo agora, e aqui são as calabresas que eu já cortei em rodelinhas também. E aqui, gente, o temperinho que eu vou usar hoje, o temperinho do feijão, eu nunca uso tomate nem pimentão, então eu só uso só o alho, a cebola, cheiro verde, só que hoje eu não tenho cheiro verde, que é o coentro, né, eu só tenho só a cebolinha mesmo. O coentro eu não tenho, porque no mercado naquele dia eu não tinha, então eu vou usar assim mesmo, ó, só a cebolinha, a cebola, o alho, aqui tem corante, né, que é o colorau, aqui é o açafrão, um pouquinho de chimichurro e um pouquinho de sal. Então eu coloquei pouquinho de sal, porque na carne já tem o sal da carne, né, gente, então se eu colocar muito sal, vai ficar salgado, então eu coloquei só esse daqui mesmo. Então eu já vou pegar uma panela aqui de pressão pra mostrar pra vocês. Já peguei, meus amores, uma panela, vou ligar o fogo. Já liguei o fogo, agora eu vou colocar só um fiozinho de óleo. Bem pouquinho óleo, gente, aí agora eu vou estar acrescentando, deixa eu só esquentar um pouquinho o óleo, que eu vou estar acrescentando a carne, né, com a calabresa pra ir recheando. E logo depois eu vou colocar o tempero. E logo depois eu vou colocar o tempero. Prontinho, meus amores, feijão no fogo também. As canas já estão no fogo, né, então eu vou tirar ela pra vocês verem. Eu vou tirar pra poder ela terminar de assar, tá bom? Agora vamos pra ver o arroz. Agora eu vou estar cozinhando o arroz, já lavei ele, deixei ele aqui reservado e vou utilizar o alho, a cebola, né, e um pouquinho de sal. Vou rechear ele na panela e vou mostrar pra vocês. Eu já acabei de tirar o papel alumínio das batatas, ó. Ó como ela ficou, gente. Esse caldinho aqui eu não vou jogar fora, o próprio fono ele vai secar. Se ela estiver prontinha, eu já volto aqui com vocês. Voltando aqui, meus amores, pra falar pra vocês. Feijão e arroz já tá prontos, né, já tá tudo ok, ó. Falta agora tirar as toscanas do forno, né, como eu falei pra vocês, precisa demorar um pouquinho mais pra secar aquele caldinho dela. Sem que ela ficar bem douradinha, bem assadinha. Vou mostrar pra vocês. Eu colocamos a minha comida também no prato, né, pra vocês verem como ficou. Agora, enquanto isso, né, enquanto ela tá aqui no forno, terminando de assar, eu vou mostrar ali fora pra vocês. Lembra que eu falei que eu ganhei uma máquina de lavar? Então, gente, hoje eu vou tá usando ela hoje. Esses dias não usei ela, porque precisou fazer a encanação ainda, né, né, trocar a torneira. Tem que ser apropriada, né, pra máquina. Então, eu consegui. No outro vídeo eu mostrei pra vocês que eu comprei a torneira, comprei a cola. Tudo direitinho pra o Marcos poder fazer a encanação, né, pra poder colocar ela. Então, ontem de noite o Marcos fez isso. Eu vou mostrar pra vocês, né, vou colocar algumas roupas agora lá pra bater, né, na máquina. Ontem de noite eu já lavei algumas roupas de Enzo pra adiantar, porque a dele também eu lavo separado das nossas, né. Primeiro eu bato umas, depois eu bato outras. Hoje eu vou tá lavando a minha de Marcos. Terminar de bater lá, eu vou mostrar pra vocês o almoço que ficou pronto. Meus amores, então aqui fora tá a máquina, né, que eu falei pra vocês. Aí, gente, eu coloquei o tanquinho aqui do lado dela, ó, um do lado da outra, porque o tanquinho também eu vou continuar usando, sabe, gente, pra lavar roupa de trabalho. E roupa, assim, mais limpa, assim, do dia a dia, eu lavo na máquina. Ali é a torneira, né, que o Marcos fez a instalação. Ele ainda vai terminar ali de concretar, né, ali de tapar os buraquinhos com cimento mais tarde. Mas essa foi a torneira que ele colocou, ó, 11 quilos. Ó, ela tá bem conservadinha. E agora eu vou tá lavando as roupas nela. Meus amores, olha quem ficou prontinho, ó. Acabei de tirar do forno agora. Tá bem assadinha. Feijãozinho pronto, gente. Ó, que delícia de feijão. Ficou bem bom. Linguiçinha pronta, bem assadinha, ó, com as batatas. Fazer aqui o arrozinho branco, bem soltinho. Ele tá aqui no quintal com o Vitória brincando, né. Vou mandar eles tomarem banho primeiro pra poder eles almoçar. Enquanto isso eu vou colocar no meu prato. Voltando aqui, meus amores. Já almocei, né, todo mundo aqui já almoçou. Agora eu vou estar tirando a roupa que já terminou de bater, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Eu já tirei a de índio, tá ali no varal. Já tirei todas elas. Agora eu vou colocar a minha. O tempo tá um pouco assim nublado, mas não tem problema. Se vier a chuva eu tiro rápido, tá bom? É só mesmo pra tomar um ventinho pra poder secar ela. Aí eu vou estar tirando da máquina. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui está as roupas ainda já batidas. Sacudir, tá bom? Eu só vou tirar mesmo daqui. Meus amores, agora eu vou estar lavando esses sapatos aqui, ó. São os sapatos de Enzo. Só esse rolazinho aqui que é o meu. Aí eu vou estar lavando pra estar com poeira, né, pra ele ir pra escola. Esse daqui tá novinho, gente, ó. Já tá dando no pé dele. Esse daqui também é novo, ó. Só que, porém, já tá perdendo no pé dele, ó. Então, por isso que eu tô lavando esse daqui também. Porque se caso esse daqui ficar muito apertado, eu já vou colocar pra ele ir com esse daqui, gente, ó. Aí eu vou estar lavando. Terminei agora de lavar o sapato, né. Acabei colocando mais meu pra lavar, né, pra tirar a poeira. Então, aqui são os de Enzo, ó. Bem lavadinho já pra ele ir pra escola. Gente, impressionante. O pé de Enzo, 36 já. 36 e eu 37. Então, o pé dele vai ser bem grande, né. Porque ele tava usando esse daqui. Passou pra 36. E agora, daqui pro final do ano, não sei se vai pra 37 também. Então, é isso, meus amores. Terminei agora de lavar os sapatos, ó. Tudo bem lavadinho. Tinha muita poeira no sapato. Então, eu tirei, ó, gente, o número de Enzo, ó. 36, gente. E o meu 37. Então, meus amores. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aqui no canal. Se inscreve se você não for inscrito ainda. Compartilha também com seus amigos. Então, gente, roupinha já tá lavada. Sapatinho também já tá tudo lavadinho. O almoço já tá lá pronto. Então, beijão pra todos vocês. Até o próximo vídeo.